Amigos queridos do Conexão Comungo, voltamos a falar aqui da ACM, Associação Cristã de Moços, e vamos conversar com o secretário-geral da instituição, que é o Alexandre. Alexandre, fiquei feliz quando cheguei da ACM, depois das férias, e verifiquei que a partir de agora está funcionando aqui o Colégio Aplicação, é isso? É isso aí. Resume a história para quem está acompanhando a gente nesse momento no Brasil e no mundo. Bom, Gerson, o Colégio Aplicação é um sonho que a gente tinha de recuperar a tradição que a ACM teve nos anos 60, nos 70, com a educação. Então a gente teve essa oportunidade, tivemos esse sonho, e com muito esforço, muito trabalho, estamos conseguindo realizar. Nós estamos oferecendo ensino regular para o Fundamental 2 e para o Ensino Médio. Já começamos hoje nossas atividades, graças a Deus, com bastante sucesso. E o que as pessoas têm que fazer para obter mais informações a respeito? Vira aqui de preferência, ou tem um telefone também? Olha, pode vir aqui, que a casa vai estar sempre aberta, e o nosso telefone é 2509-5727. Aí tem a opção para falar com o CAP ACM Rio. Quer dizer, que agora, além do universo da educação física, a Associação Cristã de Moços, aqui na Rua da Lapa, no Rio de Janeiro, tem também o Colégio Aplicação, o CAP. Dá um tchauzinho lá. Exatamente. Obrigado, Gerson.